Dois policiais militares são acusados de atirar contra dois rapazes que estavam numa festa familiar na periferia de São Paulo. O caso não foi registrado numa delegacia de polícia civil. O comandante interino do batalhão, onde os PMs trabalham, teria tentado interferir nas investigações. Os dois jovens estavam nesta viela na inauguração de uma adega numa comunidade em São Paulo. A festa, segundo os moradores, era familiar. Teve família, não era um som alto, tinha bastante criança, tinha pessoas dançando. Este vídeo foi gravado momentos antes dos rapazes serem baleados. Vinícius Santos e Jackson Real Bispo não têm passagem pela polícia. Jackson tinha ido comprar bebida quando foi atingido, como contou por telefone um parente dele. Vinícius também levou um tiro e foi internado em estado grave. A família está desolada. Ele está entubado, sem reação. Segundo os moradores, dois policiais militares chegaram numa moto e pararam aqui nesta esquina. Uma viatura vinha atrás com outros policiais. Os dois PMs dispararam ao menos seis tiros em direção à festa e depois fugiram sem falar nada. Assim que eles atiraram, já voltaram os dois de ré. Eles falaram alguma coisa? Não, só atiraram. Poucas horas depois, policiais voltaram e recolheram as cápsulas. No local, ainda há marcas dos tiros. As duas vítimas passaram por cirurgia. Logo após o procedimento, PMs estiveram no hospital para exigir as cápsulas retiradas no centro cirúrgico. O que chama a atenção é que a polícia militar não registrou nenhuma ocorrência na delegacia da região, que deveria investigar o caso. Depois que o crime foi descoberto, um oficial que comanda interinamente o batalhão onde trabalham os policiais esteve na delegacia e entregou apenas um ofício. Disse que a PM foi acionada para uma ocorrência de baile funk obstruindo a via pública e que os policiais, que ele não informou os nomes, foram presos. Teria dito ainda que trata-se de um crime militar e que a própria corporação vai investigar. Mas a polícia civil e especialistas em segurança pública discordam. O crime de homicídio nunca é um crime militar. Um militar que atira contra um civil na via pública, esse crime tem que vir para a justiça comum. Essa situação nós temos percebido já há algum tempo aqui em São Paulo. Não é um caso isolado. Os dois policiais militares acabaram de ser soltos. O advogado deles disse que a competência para investigar crime de tentativa de homicídio é da polícia civil e não da militar. A corrigidoria da polícia militar instaurou o inquérito para apurar o caso. A ouvidoria das polícias do estado de São Paulo informou que também vai acompanhar as investigações.